Quero aprender com Jesus, quero seguir os passos de Jesus, Ele é o amor, e eu quero ser também. Êxodo 15, versículo de número 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. Mara, tradução do nome Mara quer dizer amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz o Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali doze fontes de águas, e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém? Segura onde você está rapidinho, vai para Efésios 3, 20. Diz assim, ora, aquele que é, o que irmãos? Poderoso. Poderoso, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém Jesus? Aqui está dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus, ele é poderoso, bom, ele é poderoso para quê? Ele tem todo esse poder que ele tem, e qual é a serventia desse poder? Para fazer tudo, se não der tudo, você mistura tudo com muito, que está escrito aí na tua Bíblia, Se não der o muito, você pega o tudo, muito e mistura com o mais, e se não der o tudo, muito e mais, você ainda põe abundantemente. Isso é só para você ver o Deus, que você serve, e que tem tanta gente aí fora, perdendo tempo na vida. Certo? Porque não servir a Deus, é perder tempo. Viver uma vida sem Deus, é perda de tempo total. Não é viver, é vegetar, é levar a vida, é levar a vida, é empurrar com a barriga. Então, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, o quê? Abundantemente. Além daquilo o quê? O que pedimos, o que pensamos, vai além do nosso entendimento. Volta lá para Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 23. Veja bem, irmãos. É difícil, às vezes, as pessoas, né, formularem lá dentro da cabeça delas, o que é, na realidade, servir a Deus. Seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, né? Elas enfrentam adversidades, elas enfrentam problemas, tem pessoas que acham que porque vieram, ou vão, ou vêm, a uma igreja evangélica, nunca mais eu terei problemas na minha vida. Você está redondamente enganado. Não existe isso. Eu vou até te dar um alôzinho aí, para você ficar bem esperto. Tá? Quando você entra daquela porta, para dentro, e coloca um propósito no teu coração de servir a Deus, você pega todos os problemas que você tem, e aumente eles, vezes 10 milhões. Pastor, mas, desse jeito, como é que se aguenta? Pois é, só que para cada problema, depois de multiplicado por 10 milhões, cada um deles, tem 10 milhões de solução. Essa é a grande diferença. Amém, Jesus? E às vezes a pessoa, irmãos, ela é levada, a tentar agir, da mesma forma que ela agia lá atrás, quando ela não tinha o conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos falando de quem aqui? De um povo, que viu todos os milagres, eu vou contar assim um pedacinho, só para você entender. De um povo que viu, um homem sozinho, enfrentar a maior nação do mundo, Moisés. Enfrentou um cidadão, que além de ser rei, achava que ele era Deus. Ele achava, que ele mandava, que ele podia, que ele fazia, que vivia quem ele quisesse, morreria também quem ele quisesse. Eles viram, todas as pragas do Egito. Todas, e a sentença final de Deus, já que o faraão não aceitou as outras passadas, o primogênito de tudo que houver aqui no Egito, vai morrer. Menos do povo de Israel. Viram a saída, certo? Viram o mar vermelho, sendo aberto. E isso é uma coisa que só Deus vai saber me explicar lá no dia do juízo final. Não que eu, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não duvido, eu acho tão excepcional isso. De uma grandeza tão absurda, que a minha cabeça não consegue imaginar. Você veja, eles estavam aqui, já te falei isso, desse lado. O vento vem de lá para cá, certo? Eles viram isso. Um vento a tal força, a tal poder, que passa pelo meio das águas, abre as águas e faz com que elas virem dois paredões. E mais, seca a terra, e do jeito que veio o vento, tinha que bater no povo de cá e fazer eles voltarem voando para o Egito novamente. Não movem um cabelo, irmãos. Isso, para mim, é uma grandeza que não se escreve. Para mim, não tem ser humano que tente ou que consiga tentar, pelo menos explicar esse milagre. Viram isso? Viram a derrota de Faraó? Mas quando chegaram lá no deserto, que fazia três dias que eles não tomavam água, tá? Aconteceu isso aqui, olha. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas e por isso, chamou-se o seu lugar Mara. E o povo fez o quê? Contra quem? Na verdade, contra Deus. Se você chegar na tua casa depois, eu vou te contar um trechinho aqui, que faz parte até da pregação. Você dá uma olhada no capítulo de número 16. Leia o capítulo de número 16, depois na tua casa, do livro de Êxodo. Então, o povo participou de um dos maiores milagres da história. Certo? No capítulo de número 16, eles murmuram contra Deus, por causa de alimento. Tá? Agora, olha o tamanho e a grandeza desse milagre. E o tempo que ele foi. O Senhor Deus pega aproximadamente três milhões de judeus e dá a eles a comida. Café da manhã, almoço e jantar. E a cada dia, a sua porção. Não tinha que estocar. A comida que fosse estocada, no outro dia, ela estava totalmente estragada. Era mais ou menos um recadozinho de Deus para o povo, dizendo o seguinte, olha, vocês dependem de mim cada dia da vida de vocês. Amém, Jesus? Então, você pega três milhões de pessoas e multiplica por três, que são três refeições. Quanto deu? Eu não estou ouvindo. Nove milhões. Agora, pega esses nove milhões e multiplica eles por trezentos e sessenta e cinco dias, que é de um ano. Você já perdeu as contas, não já? Pois é. Pega o resultado de trezentos e sessenta e cinco dias e multiplica por quarenta anos. Você sabe quantas refeições Deus deu ao povo sem que eles fizessem nada? Aproximadamente cento e trinta e dois bilhões de refeições, irmãos. Você sabia disso ou não? Por isso é que Bíblia a gente tem que ler e entender, né? E fazer umas continhas lá de vez em quando. Amém, Jesus? Mas assim mesmo murmuraram contra Deus. Quer dizer, a pessoa, ela vem para Deus, ela sabe que Deus liberta, que Deus cura, que Deus salva, que Deus faz o milagre, que Ele transforma, que Ele renova, que Ele modifica, mas quando a pessoa, ela enfrenta uma adversidade, como o povo de Israel estava enfrentando o quê? Três dias de sede, certo? Três dias de sede e chega lá num poço, lá no local que tem água amarga. Pera aí. Não, mas não é motivo para se murmurar contra Deus. Se Deus os tirou de lá, irmãos, Deus vai dar as condições aqui. Amém, Jesus? Deus não deixa você entrar numa furada para se arrebentar a cara, a não ser que você queira. A não ser que você faça a questão. Não, Deus, eu não quero o Senhor, eu quero entrar nessa parada aqui, eu quero me arrebentar, o problema é meu. Então, o problema vai ser seu, porque você tem a liberdade de escolha, você tem um livre arbítrio na sua vida. só que você é responsável também por cada resultado produzido. Amém, Jesus? Bom, eu estou sofrendo. Bom, o problema é seu, você escolheu esse caminho. Certo? Eles não tinham um motivo para murmurar contra Deus. Às vezes, irmãos, você para e fica olhando um negócio desse, bom, mas isso aqui, não, as águas amargas, elas não terminaram ainda. é só você dar uma procurada na tua vida, é só você olhar para você, que você vai ver que por menor que seja a adversidade que hoje você está enfrentando, é uma água amarga. É algo que não te traz benefício nenhum. Certo? O nome já diz a diversidade. A diversidade, quando ela vem, ela não vem para te trazer benefício, ela vem para matar, roubar e destruir, pode ser até que depois você tire boas experiências dela, amém, Jesus? Faça, dê a volta por cima, tá? Mas, aparentemente, quando vem, não traz coisa boa. É a diversidade. Ela tira a sua paz, ela rouba a sua alegria, ela te deixa triste, abatido, chateado, cabisbaixo, amargurado, tem uns que deixa com ódio no coração, com um monte de porcariada aí, plantada pelo demônio, irmãos. Essas águas amargas, elas não terminaram, elas continuam ainda. É só a pessoa parar, bom, qual é o problema que eu enfrento hoje? É esse. Bom, pastor, mas esse problema, ele é mínimo, por mínimo que seja, meu irmão, por menor que ele seja, é água amarga. E a pessoa para, o Senhor tem um versículo, que diz na Bíblia, que o Senhor, ele disse assim, olha, não te esqueças, de nenhum, dos meus benefícios. Nunca se esqueça, os milagres, que Deus já, já produziu na sua vida. Ó pastor, mas porquê? É fácil, tem uma explicação para isso. Porque se ele já fez, tanto por você lá atrás, por qual motivo, que ele te deixaria na mão hoje? Porquê que ele iria, ele iria deixar você se arrebentar, no dia de hoje? Bom, ele me fez, 500 mil favores, eu contei todos eles, pastor. Pois é, porquê que no 500 mil e um, ele deixaria você se arrebentar na vida? Qual é o motivo que Deus tem para isso, meu irmão? Ele não tem motivos. E nós estamos falando de um povo, que no passado, eram servos. servos. E hoje, você, depois da morte de Jesus, tá? Foi resgatado como? Filhos. E muito maior tem a posição de um filho, do que a de um servo. Amém Jesus? A água amarga, ela vem, ela está aí. E aí o que que acontece? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram, um doce. Ali lhes deu estatutos, e uma ordenação, e ali os provou, irmãos. Você quer ver uma coisa? Abra tua Bíblia, segura aí. Lá no, no livro de Salmos, Salmo de número 18, disse Davi, persegui os meus inimigos, e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei os de sorte, que não se puderam levantar. Caíram, debaixo, dos meus pés. Olha o que que Davi faz. Davi era um tremendo, de um cidadão, meu irmão. Que não se dá, para falar de Davi. Mas infelizmente, ele teve uma mancha, na vida dele. Normalmente, quando se lembra de Davi, as pessoas se lembram dele, pelo pecado cometido. Mas não se lembra dele, pelas coisas boas, que ele fez. E não se lembram de Davi. São poucos os que se lembram de Davi. Pelo que Deus declarou a respeito dele, que ele foi homem segundo o coração de Deus. Mas lembra do pecado, o desgraçado do pecado, cara. É a marca, o pecado ele deixa isso. Ele deixa a marca, ele deixa falhas na vida da pessoa. Mas o que que o Davi fez? Ele disse, olha, persegui os meus inimigos. Hoje em dia, não é difícil você ver, dentro das igrejas evangélicas, e essa faz parte, do que eu estou te falando, de pessoas, que não perseguem o inimigo, mas que são perseguidas, pelo inimigo, irmãos. Que se acovardam, que tem medo, eu já te falei, que para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, tá? Tire a palavra, a covardia do seu vocabulário, do seu dicionário, e rasga a página dele. Não tem lugar para covardes, no evangelho, meu irmão. O evangelho, a Bíblia diz, que até os dias de hoje, se faz força, para entrar no reino de Deus, e só os valentes, é que entrarão. Não é fácil servir a Deus, não. Tem que ser homem, no sentido exato da palavra, e mulher verdadeiramente, porque senão, não segue, meu irmão. Se acovarda, diante da primeira diversidade, que enfrenta. Ele disse, olha, persegui os meus inimigos. Ponto final. É isso que está aí na tua Bíblia? Não. O que que acontece? E os alcancei. Ele disse, olha, eu vou perseguir, e eu vou botar a mão em você. Eu não vou perseguir, te dar um carreirão, deixar você correndo três dias, reparar, assustado, com o coração disparado, ou sei lá o quê. Não, eu vou perseguir o inimigo, e eu vou alcançar, os meus inimigos. não voltei, se não depois, de os ter consumido. Amém, Jesus? E ele disse mais, atravessei-os, de sorte, que não se puderam o quê? Levantar. Caíram, debaixo, dos meus pés. A adversidade, as águas amargas, irmãos, tem que estar nessa posição, embaixo dos seus pés. tem pessoas, que é o inverso. Ao invés do demônio, estar debaixo dos pés dela, ela que está debaixo dos pés do maligno. O diabo pinta e borda, deita e rola, isso é sorte da vida. Está sendo levada a falar a mesma coisa, que o povo de Israel do passado falou. Agir. Tem pessoas que tem certa dificuldade, de conciliar o milagre, com a vida dela. Não, espera aí. Antigamente, eu não tinha Jesus. Eu vivia a vida da sorte. Se der Deus, se não der, só Deus é que sabe. Hoje não. Hoje eu vivo o poder de Deus. Certo? Hoje, meu irmão, para quem não é de Deus, é o seguinte, ou segue Jesus, ou não segue Jesus. Para quem é de Jesus, é diferente. Ou segue Jesus, ou segue Jesus. Não tem aquela segunda opção, de não segue. Não serve. Amém? Ele disse, eu vou alcançar, e eu vou colocar o inimigo, na posição que ele tem que estar. Esse inimigo, que Davi fala, são aquelas águas amargas, do passado, que vem se não, para matar, para roubar, e para destruir. Volta lá. Versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos, e uma ordenação, e ali os provou. Deus pega o Moisés, Moisés vai Deus, o povo está aclamando aí, reclamando, que não tem água e tal. Deus pega o Moisés, lá no deserto, leva ele, sei lá, se ele estava perto de um oásis, aonde está, deveria estar perto. E se não tivesse também, meu irmão, Deus faz nascer, o que não existe. É o Romanos 4, versículo 17. Ele chama a existência, as coisas que não são. Diz, olha, Moisés, vai lá e pega o madeiro tal, que ninguém sabe qual é. Certo? Poderia ser qualquer um também, viu irmãos? Qualquer um, para Deus operar o milagre, ele opera do nada. Basta você confiar. Amém, Jesus? Pega esse madeiro, e lança na água. Moisés foi lá, pegou o madeiro, e jogou na água. As águas de amargas, ficaram o que irmãos? Doces, purificadas. Talvez você possa pensar, pastor, mas se eu tivesse um, um madeiro desse, um lenho desse, muita coisa ia resolver na tua vida, mas você tem. Você está segurando ele na tua mão aí. Amém, Jesus? Cada versículo, da palavra de Deus, é um lenho, para fazer com que qualquer água amarga, que venha porventura, na tua vida, ou contra aquilo que é seu, se torne em águas doces. Porque a Bíblia diz que Deus, ele tem a condição, de reverter maldição em bênção, meu irmão. É por isso que muita gente, não entende aí, que o cristão, quanto mais mal desejam a ele, mais ele cresce na vida dele. Amém, Jesus? O Senhor toma as suas dores. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. O Davi, não precisa nem ir lá, irmãos, eu leio aqui para você. Lá no Salmo de número 18, ele começa o Salmo dizendo assim, olha, eu te amarei do coração ao Senhor, fortaleza minha. Ó o versículo 2, o Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o escudo da minha força, minha salvação, e o meu alto refúgio. Deus é tudo isso, na vida daquele que cremos. Amém, Jesus? Ele é tudo isso, e pode ser mais. Você tem o lenho na sua mão, qualquer que seja água amarga, qualquer que seja o inimigo que esteja te perseguindo, você tem o lenho na sua mão, cada versículo da Bíblia, é um lenho, para fazer com que águas amargas da sua vida, se tornem em águas doces, em águas purificadas. Diga graças a Deus. No livro de Gênesis 50 a 20, que eu já li isso para você várias vezes, está escrito lá, bem sei que intentaste mal contra mim, mas Deus o reverteu em bem. O mal que a pessoa te deseja, ou que até o próprio demônio te deseja, Deus reverte aquilo em bênção. Ele pega a maldição e reverte ela em bênção. Por isso é que existe condição para todo mundo, meu irmão, dar a volta por cima. Amém, Jesus? Dar a volta por cima. Diga assim comigo, eu consigo dar a volta por cima. E só não consegue se você não quiser. Só não vai se você não tiver a vida. Pastor, mas é uma dureza, meu irmão, mas ninguém disse que a vida é fácil. O Senhor Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições, vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você comigo vence também, todas as adversidades. Amém, Jesus? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Você sabe o poder de cada versículo que existe na Bíblia, irmãos? Que na realidade, nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Eu cito sempre aquela passagem para você. O que Deus tem para mim? Aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não ouviram, e aquilo que nunca veio como sonho, pensamento em meu coração, é o que Ele tem guardado para mim, se eu continuar amando Ele. Amém, Jesus? Dá para entender um versículo desse? Não dá, meu irmão. Você só tem que ler, eu já leio esse versículo e medito nele já há alguns anos, e até hoje, eu não consegui passar da palavra é grande. Porque é enorme, é gigantesco, é do tamanho de Deus. Cada versículo que tem na Bíblia, olha, se alguém está assistindo, me assistindo agora, se eu estiver falando besteira, você me perdoa, mas faz tanto tempo que eu fiz o curso que tem hora que a gente esquece. Mas se a minha memória não estiver lá falhando, dentro da Bíblia existe mais de 33 mil versículos. Cada um desses versículos, cada um desses versículos, é um lenho para você fazer águas amargas ficarem purificadas. Cada um desses versículos, você pode usá-los no decorrer da vida toda, você pode usá-los a cada 10 anos, você pode usá-los uma vez por mês, você pode usá-los uma vez por semana, uma vez por dia, sei lá, toda hora você colocar em prática os mais de 30 mil versículos, vamos colocar em 30 mil para mim não errar, tá? Mais de 30 mil versículos que tem na Bíblia, se você quiser colocar em funcionamento os mais de 30 mil versículos por minuto, você pode, meu irmão. O maligno só te destrói se você deixar. Eu já te falei que o responsável pelas bênçãos de Deus na tua vida é quem? É você mesmo. Mas os responsáveis pelos momentos que você já quebrou a cara na tua vida foi você também. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta é o que ele vai colher na vida. Amém, Jesus? Então é bom plantar as coisas boas, irmãos, as coisas de Deus. Eu tenho lenho na minha mão. Que doença que vai me afetar? Peraí, eu tenho lenho. Eu tenho que decretar, recitar o decreto de Deus. Está lembrado dessa pregação do missionário? Pessoa está lá, sei lá, com qualquer tipo de problema. Está enfrentando uma diversidade que só Deus é que sabe. Só ela e Deus é que sabem. E alguém da família. O que ela decreta? Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Mas porquê, pastor? Porque é dessa maneira que Deus te vê. É dessa forma que Ele te deixou. A doença que você deveria carregar, ela foi colocada em uma adeira em Cristo Jesus. Você não tem que carregar mais. A miséria que você deveria carregar, Jesus já ficou miserável no teu lugar. O sofrimento que você deveria passar, Jesus já sofreu por você na cruz do Calvário. a ponto de Ele parar, olhar para o céu e falar, Deus meu, Deus meu, porquê me desamparaste? Só que também lá no finalzinho, irmãos, Ele chega para Deus e diz, pai, está consumado. Eu fiz o que deveria ter sido feito. Eu consumei a obra do Senhor. Eu paguei o alto preço. Eu resgatei a humanidade dos que estão aqui e de todos que vierem depois dessa época que inclui a minha vida, a sua vida e outros que virão por aí em nome de Jesus. Então, só passa problemas na vida quem quer. Você tem as águas amargas? Tem. Se você procurar aí agora rapidinho, você vai encontrá-las. Certo? Mas você tem o lenho, irmãos, está aqui a palavra de Deus. Você tem o lenho das pregações que são feitas aqui na semana, no domingo, nos dias de reuniões da igreja. Você tem o escape na tua vida. Pega esse lenho, pega esse versículo que saltou o teu coração, que falou forte no teu coração e use ele contra esse mal que está te afrontando. Você conhece aquela passagem que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás, não conhece? Sim ou não, irmãos? Sim. Jesus jejuou quarenta dias e quarenta noites. pastor, mas ele estava bem, estava tranquilo. Meu irmão, no Espírito ele era Deus, mas na carne ele era como eu, como você, como qualquer outra pessoa aqui. Amém, Jesus? Quarenta dias e quarenta noites, meu irmão, devia estar com essa parte da frente colada aqui na de trás, porque não é possível, tanta fome devia estar. E o diabo vem aonde? É nas suas fraquezas. Ele conhece as suas fraquezas. Todas elas Satanás conhece. Tá? Chegou lá para Jesus fraco, ele vem e não veio chifrudo, fedendo enxofre, vermelho, rapontú, tridente na mão, como a mitologia pinta ele não. Veio como homem. A Bíblia diz que o diabo se disfarce até em anjo de luz para enganar o povo escolhido de Deus. Certo? Chega para Jesus assim ó, tranquilo, na boa. Tá com fome? Tá quarenta dias e quarenta noites aí de jejum? Mande que estas pedras se transformem em pães. Meu irmão, não precisava falar. Se Jesus desse a ordem teria acontecido. Se Jesus tivesse dado a ordem, a Bíblia Sagrada diz, numa das passagens, diz que mais de doze legiões de anjo serviriam a ele. Só para você entender. Ele olhou para Satanás e disse, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. o que Jesus fez? Pegou a própria palavra dele, de Deus, que pai, filho e Espírito Santo é o Deus triune, é um só. E deu ela a Satanás. Leva Jesus numa parte, mostra para ele todas as riquezas e diz, olha, tudo isso aí é teu, mentiroso do inferno. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e do outro na prata. Tudo isso te darei se prostrado, me adorares. Como é que você dá uma coisa que não é tua? Até nisso, bicho é vagabundo, sem vergonha, escapeta, não é irmãos? Olha o trenzinho desgraçado, miserável, não é? E Jesus disse, olha, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. leva Jesus no alto do templo, lá em cima no penáculo. E aí o diabo foi atrevido mesmo, olhou para ele e disse, olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, o próprio Satanás citou a palavra para Jesus, aos teus anjos dará a ordem e eles te sustentarão. Aí Jesus olhou para ele e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus deu exemplo para mim e para você, meu irmão. Amém, Jesus? Esse graveto aqui, essa madeira, esse lenho, é a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus, é cada versículo que tem na palavra de Deus, é o que eu te falei, aquele versículo que saltou o teu coração, que fez, chacoalhou você, que fez você vibrar, pega essa palavra e lança ela contra o diabo, e lança ela contra o diabo, e diz, diabo, cala tua boca, a partir de hoje você não vai colocar mais a mão em mim, porque a palavra diz isso, isso e mais isso, a teu respeito, então fora em nome de Jesus. Meu irmão, você faz isso uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, eu duvido que na sexta tenha algum demônio ainda te perturbando. É o lenho, que vai fazer esse amargo ficar doce na vida, na tua vida, que vai tirar essa tribulação que você está, essa tristeza que você está, essa amargura que você tem dentro do coração e vai te colocar a paz. Amém? Continuando, igreja, versículo de número 26, aí Deus dá uma uma faladinha com o povo e diz ao povo o seguinte, se ouvires atento, como é que começa aí irmãos? Depois dos dois pontos aí? Se, se, é condicional, não é? Sim ou não? Sim. Pode ser que você ouça e pode ser que você, o quê? Não, para vocês não tem isso aqui. Pode ser que você, pode ser que você ouça e pode ser que você ouça. Porque se você não ouvir a Deus, vai ser pior. Quer anotar aí num papelzinho? Se você não obedecer a Deus, vai ser pior. Pior o quê, pastor? Pega o pior momento da tua vida e faz ele ficar pior. é o que vai acontecer contigo. Nenhum de vocês, nenhum, nem o seu pastor que está aqui, está aqui, certo? Por um acaso. Amém, Jesus? Você só está aqui porque Deus está te dando oportunidades na vida. Então, não perca, não. Oportunidade, às vezes eu ouço, eu vou correr agora atrás do prejuízo. Pera aí, eu já estou no prejuízo, eu vou correr atrás do prejuízo? Não, eu vou correr atrás do lucro, meu irmão. Que negócio de prejuízo é para derrotar do lado. Se eu fiquei no prejuízo, eu vou atrás do lucro, não vou atrás do prejuízo agora. Né? A oportunidade passou, oportunidade, eu sempre disse, ela vem e tem que ficar na nossa vida. Ela não pode passar, porque se ela for embora, você não tem outra. Igual na tua vida. ela é única. E essa condição que Deus te deu, de um dia estar dentro da casa dele, na presença dele, ela é única. E eu vou te falar, meu irmão, para o diabo roubar isso de você, é a glória para ele. É a tristeza de Deus, mas é a glória dele. Então, não deixa isso acontecer. Ele disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, amém? Tem que fazer o que é reto diante dos olhos de Deus. Tá bom? O mundo de Deus, espiritual, não precisa de religiosos. Certo? E muito menos, segura essa aí agora, de visitantes na igreja. O mundo de Deus precisa de praticantes da palavra de Deus. tem uma maioria aí que é turista na igreja. Vai quando quer, aparece quando quer, ou quando tudo está desgraçado mesmo. Então, eu vou até de Deus agora, para resolver meus problemas. É problema. Não é nem problema, é problema. Usa Deus como fosse uma coisinha qualquer, aí Deus, na grande misericórdia dele, ajuda a pessoa, depois ela mete o pé e fala, fica aí, a hora que eu quiser, eu volto te buscar de novo. A misericórdia e o juízo andam juntos, não esqueça disso, uma hora acaba a misericórdia e entra o juízo em ação. Tá? Continuando, irmãos, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Sara na vida espiritual e sara você das enfermidades físicas. Esse é Deus, irmãos. Ah não, pastor, doença é uma coisa assim para provação. Provação? Quem foi o doido que falou isso? E aonde que está escrito isso na Bíblia para mim poder ler? Porque eu já li a Bíblia algumas poucas vezes, né? E eu nunca li isso na Bíblia, só vai ver que arrancaram a página da minha Bíblia e não estava escrito isso. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta o braço aí, deixa eu ver bem alto. Muito bom. Você gostaria de ver o seu filho internado lá no hospital de Barretos com câncer na garganta, corroendo ele a cada dia sem chance de cura, morrendo dia após dia, porque você está se alegrando na aprovação dele, irmãos? Sim ou não, igreja? Muito menos Deus. Muito menos Deus. A Bíblia diz que nós que somos homens, falhos errados, queremos dar boas coisas aos nossos, quanto mais o Espírito de Deus, meu irmão. Quanto mais o Espírito de Deus, então doença não é aprovação não, doença é coisa do inferno, que tem que ficar lá no inferno e não na tua vida. Miséria é coisa do inferno, então que fique lá, mas não fique na sua vida. E qualquer outro problema, qualquer outra água amarga, ela é amarga, ela traz amargura na tua vida, ela tem que ficar lá, meu irmão, não na tua vida. Nenhum ser humano nasce para sofrer, meu irmão. Você não se esqueça que Deus é teu pai. Você crê nisso? Quem crê, diga graças a Deus. Se Deus é teu pai, você automaticamente é filho do Senhor. Não se esqueça que esse Deus é rei. E filho de rei, meu irmão, não é mendigo. Filho de rei é príncipe. E príncipe reina, príncipe governa, príncipe está no alto, meu irmão. Deuteronômio 28, versículo de número 13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você olha para um cavalo. Só se o cavalo for defeituoso, mas na genética do animal, a cabeça está no alto e o rabo para baixo. A cauda do animal, baixo. Então ele diz aqui, olha o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando? Quando obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e que não adianta só guardar, tem que praticar. Palavra de Deus é para ser praticada. Amém, Jesus? É isso que eu tinha aqui hoje para falar para vocês da parte de Deus. Guarde no seu coração, meu irmão. Águas amargas, tem? Tem? Existe. Mas você tem o lenho. na Bíblia Sagrada tem tudo que você precisa para viver melhor. Ou melhor, viver melhor é brincadeira, viver extremamente bem. Meu irmão, sabe o que Deus pede para mim, para você? Tem gente que acha, não, mas você via Deus, é muito difícil. Difícil é fazer a vontade do cão, meu irmão. Difícil é se curvar a Satanás. difícil é não obedecer a Deus, porque traz aperto no coração, traz angústia, traz amargura, traz sofrimento. Servir a Deus é fácil. Você sabe o que Deus pede para mim e para você? Só uma coisinha, se resume em uma única palavrinha, você já me ouviu pregar isso aqui várias vezes. Qual é a palavrinha mágica? Obediência. Nada mais do que isso. Os mesmos pais aqui que levantaram o braço que eu nem sei agora quem foi, com exceção a Wanda, que eu sei e alguns da igreja, você gosta do seu filho rebelde? Sim ou não? Você gosta do seu filho te desobedecendo, te afrontando, te enfrentando? E você acha que Deus gosta disso? Pois é, então é só obedecer. Obedeça. Tá? E ele tira você de qualquer sofrimento e te coloca lá no topo da vida, no melhor que um ser humano possa viver. Não dê mais que Deus fale ao teu coração. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós estamos nos momentos finais dessa nossa programação e eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida porque o meu coração vibrou com esta palavra que o Senhor falou com pessoas. Que o Senhor tem o alvo certo, meu Deus, para atingir. A Bíblia diz que o querer e o agir provém do Senhor. Então coloque o querer neste coração, coloque o agir juntamente, Pai. Abençoe a vida de todos que aqui estão. Abençoe a vida destas pessoas que me assistem agora, aonde quer que estejam. Pessoas, meu Deus, que são membros da nossa igreja, membros de outra igreja evangélica. Tem pastores que me assistem agora. Que o Senhor abençoe a todos, Jesus. E que o Senhor faça com que eles, todas as vezes que enfrentarem as águas amargas, possam ter em mãos o lenho para fazer com que elas fiquem purificadas e doces. Pois eu os abençoo, Jesus, para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam graças a Deus e dê para Jesus aquela linda e forte salva de palmas, bem forte, irmãos. é para Ele. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Digam graças a Deus. Esse é o recado de Deus para vocês.